Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade em relação ao sistema alternativo, seja mudança na operadora, novos canais chegando, novas atualizações, qualquer assunto referente ao sistema alternativo, vocês sabem que chega aqui no nosso canal com exclusividade. E hoje a gente vai falar sobre a notícia quente aí, sobre essa novidade que vocês terão, tá? Acredito que até o final do mês, muito tardar, já estará presente aí mais um satélite para desbloqueio nessa marca. E sobre o serviço, eles contrataram um novo serviço? A gente vai falar sobre isso também agora nesse vídeo. Mas antes, eu já peço a você aí, ó, que deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não se inscreveu no nosso canal, a inscrição, vale lembrar que é grátis, não paga nada. Clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja que mais vende aparelhos para todo o Brasil, estou falando da Bahia Eletro, além dos receptores alternativos, né? A Bahia Eletro, ela também tem à disposição o SAT HD Regional da Nova Parabólica, tá, pessoal? Os aparelhos do SAT HD Regional à disposição da Bahia Eletro, vários modelos. Então, entra em contato com o WhatsApp e faça a sua compra. Nessa, eu garanto, é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá com essa informação. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar dessa marca, inclusive algumas pessoas até já comentaram achando que eu tinha algo contra ela, né? Quando eu fiz cobrança aqui no nosso canal, chamei a atenção do suporte. Não, pessoal, eu não tenho nada contra a marca nenhuma, muito pelo contrário. O nosso papel aqui é representar os nossos inscritos, os usuários que estão aqui no nosso canal. Ela estava com instabilidade, eu cobrei, eles trouxeram soluções. Pronto, é isso o nosso papel. Não que eu tenha, quando eu falo algo da marca, eu estou com raiva da marca ou algo do tipo. Não! O nosso papel aqui é fazer a cobrança para que eles possam reagir, para que eles possam fazer algo. E assim, eu fiz e eles trouxeram soluções. Eu estou falando da VisionSat. A VisionSat, ela está com um novo serviço aí. Muito em breve, eles vão se posicionar na página oficial. Eu estive agora conversando com o pessoal do suporte, tá? Pessoal, eles contrataram um novo serviço. Foi essa informação que eles me passaram, mas eu vou deixar para que eles soltem a nota falando primeiro desse serviço. Eles vão falar sobre esse novo serviço que eles contrataram aí. A marca ficou fora, eles trouxeram a solução, tá? E eles me trazem informação agora a respeito de mais um desbloqueio, que no caso, mais um SKS. Então, a VisionSat terá aí o 58W para a alegria de muita gente. Eles terão aí, acho que até o final do mês, se não me engano, eles já terão aí disponível o 58W para desbloqueio. Está funcionando uma beleza. A gente não pode mostrar aqui mais, porque vocês sabem que tem problema, mas serviço deles, tanto o SKS 163 quanto o IKS, rodando show de bola, grade completinha nas novas atualizações. Para quem tem o Space, para quem tem o Play, para quem tem o Studio 3, que no caso estou aqui com o meu Studio 3, funcionando uma beleza. Dicas de passagem rodando liso demais, tanto o IKS SKS quanto o SKS. Está ali, eu vou colocar primeiro ali no IKS conectado para vocês verem. Está o IKS conectado. E aí, se eu voltar aqui, eu colocar aqui, vocês verão também que eu tenho aqui o SDS deles ali, o 63 sucesso conectado também. Então, parabéns aí para o suporte da marca, que realmente trouxe o serviço aí, que está rodando muito bem e muito em breve eles vão falar desse serviço aí, soltar uma nota, tá bom? Se essa informação foi útil para vocês, deixa aquele joinha, porque este é o nosso canal que sempre mantém vocês bem informados e antenados com tudo que acontece no mundo dos alternativos. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!